Produtos que tem na Shopee e você vai querer ter. Esse é um espremedor de laranja automático. Você não vai mais precisar fazer esforço. Basta apertar um botão e ele faz todo o trabalho pra você. Suquinho de laranja pronto em segundos. Essa é uma forma de gelo super moderna. Ela já vem com recipiente para que os gelos possam cair dentro. Para usá-la é muito fácil. Pois a mesma possui o clique onde você aperta e os gelos caem automaticamente. Esse é um dispenser de óleo que já vem com um pincel. Você consegue pegar a medida exata de óleo que você precisa e utilizar o pincel para espalhá-lo. Esse é um carregador por indução. Ele permite que você carregue três dispositivos ao mesmo tempo. Mas pode ser usado também individualmente em várias posições. Essa é uma lâmpada de tomada. Vai servir como se fosse um abajur para os momentos que você não quer ficar totalmente no escuro. Esse é um organizador de cabos. Ele já vem com a cola para que você consiga fixá-lo nos eletrodomésticos. Depois é só enrolar o fio. E aí E aí